Muito bem, na edição dessa terça-feira do Sinotícias você acompanhou a visita do secretário de ações estratégicas do Estado fazendo uma visita ao bairro Interlagos e também ao bairro Aviso para conhecer a realidade local e assim traçar um raio-x vai ser feita uma pesquisa nessas duas comunidades para que o governo possa implantar o projeto de ocupação social, projeto em parceria com a prefeitura, com as comunidades. Ontem a gente conversou com o presidente da Associação de Moradores do Interlagos, o senhor Pedro Mendes falava aí da expectativa pela implantação desse projeto e hoje a gente recebe o presidente da Associação de Moradores do Bairro Aviso Pedro Paulo dos Santos. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem. Como é que foi aí? O que você achou dessa visita do secretário e a expectativa pela implantação desse projeto? Foi muito bem aceito pela comunidade, pela diretoria também, nós sentamos ontem, caminhamos no bairro Aviso e a ideia dele desse projeto aí é muito bacana, o Claudio Henrique, porque ele vem atender a demanda da comunidade do bairro Aviso. É um problema social já antigo, né, que a gente vive, essa questão dos jovens na criminalidade, é um projeto que vem em boa hora, né? Bora, com certeza, porque nós moradores do bairro Aviso, nós sabemos a realidade do nosso bairro do dia a dia, entendeu? Mas hoje, a partir do momento que esse projeto for implantado no bairro Aviso, com certeza ele vai nos dar uma testificação daquilo realmente que está acontecendo no bairro Aviso. Entendi. Você acha que a visita de um secretário, do governante, isso facilita o trabalho, conversando ali com a comunidade, ouvindo? Porque muitas vezes a gente está acostumado a ver projetos serem implantados sem se ouvir muita gente, né? A ideia agora parece que é fazer uma pesquisa no bairro inteiro, né? É de grande valia, entendeu? Porque ele vai conversar com o jovem, cada jovem. Ele vai perguntar para o jovem qual o seu sonho, qual a realidade, o que ele pretende ser quando atingir uma idade, qual a sua profissão. Então, isso com certeza vai dar um resultado positivo na comunidade do bairro Aviso. Pois é, o bairro Aviso são pelo menos 14 mil moradores, né? Nós chegamos hoje a 17 mil. A já 17 mil, tá vendo? Estou até ultrapassado aqui na informação. É bom lembrar, gente, que dados do próprio governo do estado, dados do mapa da violência, mostram que no estado todo, né? A faixa etária de jovens no número de homicídios foi de 40% de jovens com idade entre 14 e 24 anos, né? Isso. E é esse público que o trabalho tem que ser mais intenso, né, Pedro Paulo? Com certeza, entendeu? Porque hoje, assim, o jovem chega na parte de 14, 15 anos, como ele vai conseguir o seu primeiro emprego? Então, muitas vezes, ele fica muito vulnerável nisso aí, entendeu? E desviando para outros caminhos que não levam ao sucesso, né? Acaba indo para a criminalidade. Criminalidade. Então, hoje, sim, nós precisamos dar para esse jovem a oportunidade, entendeu? Nós, assim, quando eu falo nós, é o governo do estado, o governo municipal, dar a oportunidade, a oportunidade de ele realizar o sonho dele. Bom, eu vi também o seguinte, o próprio secretário elogiando a infraestrutura que nós já temos nesses dois bairros, né? Ruas pavimentadas, quadra de esporte, escolas, unidades de saúde, isso já é muito, né? Já é algo muito importante. Claro que a gente precisa avançar, avançar mais, né? Eu acho que o próprio bairro Interlagos, o bairro Aviso, conseguiu melhorar muito a sua infraestrutura, mas a gente tem um longo caminho pela frente aí ainda, né? É, na realidade, a gente tem muito caminho mesmo, como você falou. É porque hoje a rua da nossa comunidade é toda calçada, entendeu? Mas nós precisamos de, tem carência de várias outras coisas, entendeu, Zé? Hoje precisamos do UPA, precisamos da área de lazer, ter a área de esporte para os jovens. Isso, assim, nós temos cobrado aos governantes, né? Dia a dia, entendeu? E com certeza, com essa pesquisa aí, ele vai dar um resultado mais positivo. Agora, eu imagino, Pedro Paulo, que é um projeto também, claro, que é a médio e longo prazo, né? Não dá para esperar resultado para amanhã, né? Com certeza. Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma realidade do bairro totalmente diferente. Algumas coisas mudaram, mudaram, mas mudaram muito pouco. Nós precisamos avançar muito mais aí no... Entendo. Imagino que trabalhar agora a sementinha, né? Começar dos pequenos para que daqui a 10 anos a gente possa dizer, poxa, né, como que o bairro Aviso melhorou, não é isso? Com certeza. Hoje eu tenho, onde eu tenho andado, eu falo que o bairro Aviso é um dos maiores bairros para se morar, entendeu? Porque é um bairro fácil do centro, bom acesso, a pranície do bairro, entendeu? As pessoas hoje estão procuradas, hoje tem morador do bairro, hoje estão cursando faculdade, curso superior. Claro, não, claro. São pessoas enganjadas em querer mudar o seu modo de vida. Bom, bacana. É bom lembrar, gente, a gente menciona isso também, que do ano passado para cá, de setembro para cá, os dados mostram isso, que a violência, em Linhares como um todo, mas bairro Aviso, Interlagos, diminuiu bastante, principalmente o número de homicídios. Isso também muito se deve ao trabalho que tem sido feito das polícias civis, militar. Agora, o próprio Conselho também tem feito um bom trabalho, você concorda com isso? Concordo, sim. O Conselho tem feito um bom trabalho, entregado junto com a polícia militar, polícia civil, até a guarda civil também, junto com o secretário de segurança municipal. Ele tem feito uma interagação muito bacana e o nosso bairro tem ganhado esse benefício. Não só o bairro Aviso, mas toda a comunidade do bairro Aviso tem dado um resultado. Essa união de forças é importante, né? Com certeza, entendeu? Então, a gente só tem que agradecer esse conjunto de segmento aí, que é o Conselho, a polícia militar, a guarda municipal e a polícia civil, que ele tem feito um bom trabalho. Hoje lá, a associação, por exemplo, ela já tem um trabalho social, né? É, graças a Deus nós temos um trabalho social. Acho que é o último do bairro que tem ainda, que é o Telecentro Comunitário, que é a inclusão digital, que atende os jovens, atende os idosos, entendeu? Que tem funcionado a nossa comunidade. Então, a gente só tem a agradecer ao governante aí pela essa oportunidade que nos tem dado nesse bairro Aviso. É claro que isso é só um pequeno passo, porque o bairro é muito grande, a demanda é muito grande. Com certeza. Mas, certamente, a esperança é que esse projeto seja implantado, né? Implementado. É, com certeza, outros projetos virão para o bairro Aviso para atender essa demanda, essa deficiência que o nosso bairro Aviso tem. Porque hoje nós estamos de carência de várias coisas, o Claudio Rico. Mas nós precisamos de um olhar mais carinhoso dos governantes para a nossa comunidade. Tá certo. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do Pedro Paulo, está à frente da associação. Pedro Paulo, quais os projetos aí, a ideia para esse ano de 2016? Um ano difícil, sim, economicamente para a gente, mas é assim, à frente da associação. Eu sei também que, às vezes, os recursos são escassos, né? A ideia é que você tenha para tocar esse ano de 2016. Eu posso anunciar para a comunidade do bairro Aviso, hoje nós estamos em projeto já concluído, a capela motuária que vai ser construída, é isso, lá na comunidade, que vai atender não só o bairro Aviso, mas os bairros vizinhos ali, que é muito solicitado vários anos e, com certeza, esse ano ele vai ser contemplado. Vai ser implementado lá. Isso aí. Que maravilha. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, Pedro Paulo, como representante daquela comunidade lá, né? Leva o nosso abraço ao povo do Aviso. Obrigado. Nós agradecemos pela oportunidade, sempre que a TV Sim tem a porta aberta para nós anunciar todos os eventos que têm acontecido no nosso bairro. Muito obrigado pela atenção de todos. Tá jóia. A gente está sempre aqui à disposição. Minha gente, essa edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, pode participar do nosso telejornal enviando sua sugestão para o e-mail pautalinhares.redesim.com Você pode também deixar sua mensagem lá nas redes sociais, viu? facebook.com.br tvclinhares. Lá você assiste as nossas reportagens e entrevistas e deixe seu recadinho que a gente depois entra em contato com você. Tá jóia? Lique também para o telefone da nossa redação, que é o 3373 2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Música